Bolsa Família, Criança Feliz, Prevenção às Drogas, programas do governo com foco na superação da pobreza e melhoria da qualidade de vida dos mais vulneráveis. O programa Criança Feliz, o governo federal de visitação domiciliar para atenção à primeira infância, continua avançando pelo país. Está presente em 2.787 municípios e até o momento atendeu a cerca de um milhão de crianças e gestantes, número que representa um crescimento de 57,4% nos primeiros sete meses de 2019 e a expectativa é chegar ao final de 2020 com 2 milhões de crianças atendidas. Esse programa, ele foi premiado agora com o prêmio do Wise Awards, que é o prêmio da Cúpula Mundial de Inovação e Educação, é o maior prêmio que tem no mundo para Inovação e Educação. Nós fomos premiados, escolhidos entre 130 países, programas de 130 países, 480 programas e o Criança Feliz foi premiado. Então, a gente está muito orgulhoso disso. Mas os avanços na política de desenvolvimento social não ficam só aí. No Bolsa Família, por exemplo, houve duas ações importantes este ano. A primeira foi o Pente Fino, que garantiu que o benefício realmente chegasse a quem precisa. E uma outra medida foi a liberação do 13º a esses beneficiários, que a partir de agora será pago todo ano. Na economia das famílias mais pobres vai entrar mais 2 bilhões e 500 milhões de reais que não existiam antes, com a decisão do 13º. Sobre a política de drogas, o governo assinou edital para ampliação de vagas em comunidades terapêuticas para o tratamento de dependentes químicos, com prioridade para mulher. A pretensão é que no segundo semestre de 2020, o número de vagas ofertadas passe dos atuais 11 mil para cerca de 20 mil. Nós temos que tratar a questão das drogas como um grave problema de saúde pública e um grave problema de segurança pública. E o tratamento para isso é garantir atenção para aqueles pessoas mais pobres que não têm como se tratar, não podem pagar um tratamento. Eles têm que ter garantido o acolhimento nas comunidades, no sistema de comunidades terapêuticas e também enfrentar e diminuir a oferta de droga na rua. Entre as prioridades do Ministério da Cidadania estão também os jovens e os adolescentes. E a meta é que em 2020, no universo de 4 milhões e meio de pessoas mais novas que nem trabalham e nem estudam, 800 mil possam fazer cursos de capacitação. Fazendo um mutirão de várias áreas, educação, direitos humanos, na área social, na área de saúde, que nós vamos melhorar, diminuir a pobreza. E o desenvolvimento econômico, não há possibilidade de diminuir a pobreza no país se não tiver um desenvolvimento, diminuir o desemprego e o desenvolvimento econômico. Então, há um grande mutirão hoje nessa direção e a economia está realmente reagindo e está começando a melhorar.